Olá, seja bem-vindo, vamos lá? Vamos para a nossa aula de revisão, é isso, revisão, aula 51.2, vamos revisar a regência verbal, vamos trazer aqui alguns exemplos. Nesta revisão você vai observar que os exemplos nós vamos ter o verbo regido e com preposição e sem a preposição, ok? Então essa regência de alguns verbos que aí apresentam diferentes transitividades. O verbo agradar, no sentido de acariciar, de contentar, primeiro que esse verbo, ele é um verbo transitivo direto, tá? Quando ele estiver no sentido de acariciar e aí então não vamos ter essa regência com a preposição. Por exemplo, a jovem agradava o namorado, beleza? Quando ele estiver no sentido de contentar, aí sim ele passa a ser regido pela preposição a, porque nesse caso ele aí vai ser um verbo transitivo indireto. Exemplo, tua atitude agradou ao professor. Aspirar, vamos aqui, no sentido de sugar, por ele ser um verbo transitivo direto não vai ter a preposição. Exemplo, aspirei o ar puro da manhã. No caso, quando ele for aspirar no sentido de almejar, aí sim nós vamos ter que fazer a regência com a preposição a, tá? Que nesse caso aspirou é um verbo transitivo indireto e precisa aí da presença da preposição. Você aspirou ao cargo de diretor? O verbo assistir, quando estiver no sentido de auxiliar, tá? Não vamos ter a presença da preposição. A enfermeira assistia o menino operado. Quando tiver, quando for construído no sentido de ver, o verbo assistir, ele vai aí necessitar, né? De ser regido, vai precisar do auxílio dessa preposição. Quem assistiu a esse jogo? Quem assistiu a esse jogo? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, a alguém, né? Então, nesse caso, assistir no sentido de ver necessita da presença da preposição. Assim como o verbo pertencer também precisa aí ser regido pela preposição a. Esse direito assiste a todos. O verbo querer. O verbo querer no sentido de desejar não tem aí a presença da preposição por ser um verbo transitivo direto. O jovem quer a moto. Já o verbo querer no sentido de amar, de gostar, nós vamos aí ter a presença da preposição a. Vai ser regido pela preposição a. A filha queria muito ao irmão. O verbo visar com objetivo aqui, né? O verbo visar no sentido de objetivar. Vamos ter, sim, aí a regência com a preposição a. E olha só, essa fusão, né? Chegando à preposição a, acraseado. Na verdade, aqui, o exemplo traz suas atitudes visam a tomada do presidente, tá? E quando for no sentido de visar, no sentido de mirar e de assinar, não vamos ter aí a regência com a preposição a. Vise o alvo e atire. Peço que você vise este cheque, ok? E assim, no verbo atender, com preposição quando indicar uma coisa. Quando indicar uma pessoa é sem preposição. Vamos ao exemplo. Atender ao telefone. Então, a regra diz que quando for aí uma coisa, nós vamos ter a presença da preposição. Atender ao pedido, a mesma regra. atender a alguém. Vai fazer essa regência com preposição? Não, né? Então, atender o cliente, atender o paciente. Então, exemplos com atender ou e atender a. Você pode atender, por favor, o telefone. O médico se recusou a atender o paciente, né? Então, bem tranquila essa regra, bem resumida para você, para não ter problema quando você for fazer estudos para a correção aí das atividades, tá bom? Então, corre lá e vai fazendo seus estudos para gabaritar, valeu? Muito bem, então, a gente aguarda aí você na próxima revisão. Valeu, até as atividades. Olá, estou de volta. Isso aí. Sabe para quê? Para o nosso momento, atividade, sala de aula. Então, vamos aí, vamos juntos. Todo mundo já está ok? Preparado? Muito bem, tirando dúvidas. Questão número 1. Sobre o verbo aspirar. A regência verbal está errada em... Letra A. Esqueceu-se do endereço. B. Não simpatizei com ele. C. O filme a que assistimos foi ótimo. D. Faltou-me completar aquela página. E. Aspiro um alto cargo político. E aí, aluno terceiro, mediação. Gabaritou juntos. Vamos aí, vamos fazer a correção. Então, questão número 1. Gabarito, letra E. Sobre o verbo aspirar. A regência verbal está errada nesta situação frasal aqui. Olha, aspiro um cargo político. Aspiro ao cargo político. Vamos justificar? Olha só, por que a letra E? No caso, bem, destaque aqui, olha para você quem aspira, aspirando aí um cargo, quem deseja um cargo, faz a regência desse verbo com a utilização aqui da preposição A. Ok? Questão número 2. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas. 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda a sua família. 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. 4. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. 4. A. 1, 2, 3. B. 1, 3 e 4. C. 1, 3 e 4. D. 1 e 2. E. 1 e 3. Qual o X da questão? E é claro que o nosso gabarito é a letra C, né? Estão aí corretas 2, 3 e 4. Vamos aí à justificativa. 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda a família, né? E aí nós fizemos em destaque a correção do uso da regência, né? Do verbo visar. Então, o correto aqui, olha só, visando os, os, né? E aqui é claro que seria aos, né? Visando apenas aos seus próprios interesses, ele voluntariamente prejudicou toda a sua família, ok? Vamos embora! Questão número 3. De acordo com a língua culta, o verbo preferir é transitivo direto e indireto. Diante da afirmativa, marque a alternativa correta. Letra A. Preferia mais brincar a trabalhar. Preferia brincar do que trabalhar. C. Preferia brincar a trabalhar. D. Preferia brincar a trabalhar. E. Preferia mais brincar que trabalhar. Então, nós temos aí A, B, C, D e D. A, B, C, D e E. Qual o gabarito da nossa questão número 3? Então, nós temos aqui, diante dessa afirmativa, né? Que o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Nesse caso aí, nós vamos ver, então, a presença da preposição, né? E aí, é claro que o nosso gabarito correto é preferia brincar a trabalhar. Ok? A regência aí do verbo preferir com a nossa... Regido pela preposição A. Ok? Calma, todo mundo aí fazendo a sua justificativa. Vamos juntos. Por que alternativa, né? C. Preferia brincar a trabalhar. O verbo preferir, mais uma vez, ele é transitivo direto e indireto. Logo, ele exige um complemento, né? Com e sem preposição, né? Se ele é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Indireto, vai precisar de preposição. Então, esses dois casos aí. Sua construção, olha só, como é que ela se dá? Prefiro uma coisa, o verbo, mais a preposição A. E aí, a construção. Prefiro, prefiro A, né? Ok? De acordo com a língua culta, não se deve usar intensificador, mais, muito, com o verbo preferir. Quando você estiver fazendo essa construção, não use isso aqui de jeito nenhum. Beleza? Colocar não aqui. Então, assim, olha só, diante aí das alternativas, né? A alternativa A, ela está errada porque ela usou o intensificador, mas é por isso que o nosso gabarito não foi letra A. E a letra B, por que está incorreta? Ela está errada porque também usou aí, né? O intensificador do Q trabalhar em vez de A trabalhar. Beleza? E a D, alternativa, está errada porque usou a forma errada da crase. E a letra E está incorreta porque, além de usar o intensificador mais, usou aí, né? Que trabalha em vez de A trabalhar. E, nesse caso, está aí justificado o gabarito, por que, da letra C. Vamos adiante. Questão número 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. Posso informar, senhores, ninguém na reunião ousou aludir tão delicado assunto. Qual a alternativa aí completa essa estrutura aí, frasal? A, B, C, D, O, E. Nosso gabarito é a letra E, né? Os, D, Q e A. Então, vamos lá ver como é que fica isso. O verbo informar exige complemento com preposição, referente a quem se informa, né? Ou, sem preposição, o que se informa. No entanto, quanto um dos complementos do verbo, ele é oracional, pode-se obter outra construção. E, aqui, dois exemplos, nesse caso. Que ninguém, na reunião, ousou aludir. É um complemento oracional. Nesse caso, há duas construções possíveis. Primeiro, posso informar aos senhores que ninguém... Ou posso informar aos senhores de que ninguém, os quais encontramos nas alternativas aí, E, C e E, respectivamente. Então, quanto aí ao verbo aludir, o mesmo exige preposição. Porque faz alusão, né? Faz alusão a algo. Quem faz alusão, faz alusão a algo. Então, com o que se segue, está no masculino. E esse A não é craseado. De modo que o correto é, ousou aludir a tão delicado assunto. Ok? Então, a alternativa correta, letra E. Conforme os senhores de que ninguém, na reunião, usou aludir a tão delicado assunto. Ok? Muito bem. Então, assim, justificado o gabarito. Agora, nós vamos trabalhar no quê? É claro que chegou o momento, se liga no Enem. É, ou se liga no Enem, você faz aí esse treino, né? Aluno terceiro é o aluno treineiro do Enem. Beleza? Então, vamos aqui numa questão, uma questão do Enem 2019. Vamos ver aqui o nosso texto aí, que já inicia a questão do Enem. Blues da Piada. Vamos pedir, perdão, gente, Blues da Piedade. Nossa, estou cega, né? Vamos lá. Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Cazuza, o poeta não morreu. É um fragmento aí, né? Desse nosso grande Cazuza, né? Eu sou fã dele até hoje. Então, comando da questão. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção intensifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Letra A, expositiva, por discorrer sobre um dado tema. B, narrativa, por apresentar uma cadeia de orações. C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. D, descritiva, por enumerar características de um personagem. E, argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. E aí? Então, olha só. O comando da questão afirma, né? No início, olha só. Todo gênero apresenta elemento constitutivo que condiciona o seu uso em sociedade. O início do comando é uma afirmação. Está te situando. Está te afirmando algo sobre gênero textual. Ok? Muito bem. E aí, a pergunta onde você vai ter que começar a fazer seu exercício e chegar no gabarito é a partir do ponto. A letra de canção intensifica como gênero, com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência. Então, se está dizendo que a canção, ela se intensifica com esse gênero ladainha, né? Essencialmente, ele vai pedir uma sequência textual. E essa sequência que nós temos aqui, tá? No texto inicial, no trecho aí, né? No fragmento aí da música aí do Cazuza. Essa sequência, ela tem o quê, né? É uma exposição, é uma narrativa, é uma injuntiva, é uma exposição descritiva, é uma exposição argumentativa. A, B, C ou D. E aí? É a hora de colocar todo o seu conhecimento em relação ao gênero textual, né? Porque aí você vai analisar a estrutura. Se é uma ladainha, essa sequência aí do texto, ela é injuntiva. Por que é injuntiva? Porque esse tipo, né, de texto, né, injuntivo, ele tem uma característica própria. E aí nós vamos ver que ele vai aí chamar o interlocutor para uma participação, né? Então, os textos injuntivos aí, eles têm essa função, né? Eles têm esse objetivo, essa característica. E aí, no caso, teríamos que partir do princípio da compreensão dessa estrutura desse gênero, ok? Por isso que quando estamos estudando gêneros textuais, temos que analisar, né? Conhecer a estrutura aí desses diferentes gêneros que nós temos aí espalhados, ok? Mas não se preocupe se você não gabaritou, que nós vamos ter mais aulas aí sobre isso, valeu? Muito bem, chegou a hora de a gente conversar um pouquinho sobre o clube de leitura. Isso mesmo. E aí, já fez o seu dever? É um dever legal, né? É um dever lúdico, né? Nós trouxemos para vocês aqui três sugestões. Primeiro, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra é do Prémodernismo. De Lima Barreto. Também nós temos aqui a segunda opção, que é Os Sertões. Essa grande obra de Euclides da Cunha. Também do Prémodernismo. E, é claro, Macunaíma, né? Macunaíma do Modernismo. Mário de Andrade. Tá, mas não está bom essas três? Tudo bem, você tem mais duas, então. Manifesto da Poesia Pau Brasil, de Oswald de Andrade. E também de Carlos Drummond de Andrade, Algumas Poesias. E essa obra é aí do Modernismo. Beleza? Muito bem. Claro, terceira mediação. Estamos chegando aí ao final da nossa aula. E aí, nós vamos encerrar com a mensagem. Vamos juntos. Leia comigo. Vamos lá. O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. É, lá em lama. Olha. Ah, então, com positividade. A gente diz pra você até a próxima. Valeu! E aí, nós vamos lá.